Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu estou gravando aqui um vídeo de Piki Não é série, mas se for sempre a casa é a série Sou eu a Piki, não acredito Ah, e vamos usar o Asique Não sei se vocês conseguem ver Ali no canto Antes de eu acabar o vídeo, eu mostro para vocês E eu sou a panda Eu sou uma panda É basicamente, eu consegui juntar dinheiro Consegui juntar dinheiro para conseguir a Piki Panda Com um bastão Ai meu Deus Com um bastão Sei lá, um cano Um cano Não é, mas eu sou a Piki Vai logo, começa logo Olha Ai meu Deus, foi que começou Eita meu Deus Sim, porque esta é uma conta nova Porque é uma conta nova Eu não sei Eu não sei Ai, deixa eu ver Uma pessoa, uma pessoa Não, não, não Não, não Eu não vou conseguir Não, não Não, não Não, não Não sei O que eu estou falando Mas Será que já abriu uma coisa verde? Claro que sim Claro que sim É claro que sim E perdão a chave vermelha Por isso com certeza Alguém está lá em cima Eita meu pai O que eu estou falando O que é? O que é? O que aconteceu lá em cima? Alguém morreu de um laser? Eita, eita, eita Leve-leve-leve travaille Leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-leve-la uck Leve-leve- нож Ai não... Não! Todo mundo tem a difícil de fechar a porta na minha cara... Morra, morra... Oh não vai! Hummm... Não... Não, não, não... Esta vez não... Esta vez sim... Esta parte da fecha não abre... Não fecha e nem abre... Meu Deus... o que está a fazer? Eu não sou a piga deste serapique, porque nunca consigo ser a piga. Pessoalinhas, acolh... Tem alguém ali? Ah não, foi só uma sombra. Alguém eu acho, não sei. Está ali alguma sombra? Será que tem alguém lá em cima? Não, 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 não. Não, 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 não! Não! não ele vai abrir a coisinha espera ai, acho que ele vem para aqui depois eu vou ver depois eu vou coisa pesada acho que não vou também mas olha a coisa que dá a impressão que eu tenho mas assim não, 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 não a verdade será pig galera não é ruim ser pig vocês gostam de ser pig eu detesto por que eu não escolhi infecta ah não, ah não to ficando chateada to ficando chateada por que isso entende eu já sei o que essa menininha vai querer fazer eu descobri menininha acho que fosse infecta não, não, não não, não já estava preparada já sabia não 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 vai vai é sei o todo o menininho achou a chave roxa e foi minha pistola, meu deus quantas pessoas tem eu não sei eita meu deus que a culpa é disso os menininhos, não, NÃO eu foguei eu tenho um cano a panda mata as pessoas com um cano ai foi mais 20 segundos sei uma hora ah não só falta a chave branca ah não vou perder ah não era só que me faltava chave de fenda já foi usada não 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 eu não usei isto Mata! NÃO! Não acho que eu lembro. Claro que vim. Tá bom, vou embora agora. Ah, esquece. Sou muito pros. Também quero ser da Piggy! Quer dizer... Eu também quero ser survival. Espera aí. Vamos escapar. O que que acontece? Se eu colocar uma aqui. Outra aqui. Como é que é isso? Aqui. Outra aqui. E outra aqui, ó. Lá. Não. Ah, não. Não. Não consigo matar. Não. Ah, não. Ah, não. Assim não vale. Esta porta. Por que tens portas, Piggy? Vocês querem que eu gravo? Piggy em modo construção. Deixem embaixo nos comentários. Não. Não. Ah, não. Vocês não vão. Não. Ah! 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 Opa, quem é que está aqui? Ai, sério, galera. Ah, tem três pessoas. Há pessoas. Quanto mais vocês acham? Estou bem pronto! Tá? É, não é. É, não é, não é. É, não é, não é. É, não é, não é, não é. É, não é, não é. Tem, não é. Matei. Eu acho que ela achava que não... Que depois chegava lá e não dá pra matar. Vocês estão pronto. Essa daqui... Ai, beleza. Essa daqui... Que eu estou com... Tá apontado? Pronto, é a minha senha. Sou eu esse, tá bom? Escreve lá pra me seguir. Não me siga! Ah, e também me siga no TikTok! Hum... Casa! Casa! Estamos... Seis pessoas. Quatro pessoas voltaram. A casa. E você a casa? E não quero player. Quero infect. Infecção. Infecção! 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 Não! Você... Não vou ser player. Não vou ser player. Infecção! 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 Quem será a pedir no Infecção? O Miguel Vires! A pessoa que não sabia que não ganhou uma obra. Podia... Eu conseguia matar. Tamo lá! E errou-me no Infecção! Meu Deus! Nunca joguei Infecção na casa! Isso! Isto vai ser a série! Nem sei! Nem sei! Nem sei! Tá bom! Bora lá! Vai! Vai logo! Pronto! Não! Sim! Ai meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tem medo que a pirina acha! E depois eu tô aqui embaixo... Vem diretamente pra aqui! Meu Deus! Eu tenho grande medo! Ah! Não vou pegar aquela chave! Não! Isto também não é preciso! Chave verde! Meu melhor! Pousa aqui! Pousa aqui! Deixa eu me abrir por aqui! Tem alguma coisa... Ah! Não! Meu Deus! É a mãe! Moritê! Chave verde! Chave verde! Acho que eu preciso ir diretamente pra onde eu vou! Ah! Coisinha! Acho que não é preciso precisar! Chave verde! Abre! Ah! Tem uma chave vermelha! Eu vou primeiro na chave vermelha! Depois pego alguma coisa! Veja! Não sei se eu sei! Tá usando pra isso! Ah! Não! 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 Apera, pera. Ah, da. Apera, pera, pera. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Pera, pera. Certificação. Apera. Perda. As pessoas, como é que as pessoas fazem? O mesmo? Perda, então vou conseguindo isso. Tava conseguindo, tava não, eu não sei o que fazer, acho que é esse, tá bem, já usaram o martelo, meu Deus, sabia a coisinha da Piki, já abriu, já abriu, já abriu, já tem que ser bem amarelo, não sei onde é que é, ser bem amarelo, não, ser bem amarelo, parece que é branco, tem uma lá na Piki, fechei a porta na cara da Piki, tudo nem bom, só falta o cartão, não, é na Piki, é na Piki, é na Piki, tem uma lá na Piki, fechei a porta na cara da Piki, queria fazer isso, ela vai passar por aqui, a gente vai encontrar se fazer isso, tá incapacidade eu biker que drive no ar com a Piki, não, né ai é na mas galera eu vou ficando aqui no vídeo espero que vocês sejam informados em Se vocês tenham gostado, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, e tchau!